...as orientações sobre a coletiva. Iniciamos. Bom, boa tarde a todos e a todas novamente. Eu sou o Carlos, da coordenação de imprensa da Anvisa. Vou apenas conduzir vocês aqui na conversa hoje com a nossa diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, responsável pela área de medicamentos da Anvisa, e com o nosso gerente geral de medicamentos, Gustavo Mendes. Uma síntese muito breve, só para situar todos, a gente teve aqui hoje dois pontos na reunião da diretoria colegiada. Um comunicado da gerência geral de medicamentos, onde foi feita a aprovação da dose de reforço em bolo para a vacina Cominart, da Pfizer, e tivemos também a apresentação do voto da diretora Meiruzi, que foi aprovado por todos os diretores, relativo a recomendações da Anvisa para um cenário de dose de reforço no Brasil. Ok? E já a gravação, a reunião está sendo gravada, e já iniciando as questões, peço que quem quiser se inscrever, faça pelo chat. E a primeira inscrita aqui é a repórter Delis Ortiz. Por favor, Delis. Você pode abrir o microfone, Delis, por gentileza. Ok. É confuso para quem é leigo entender que numa mesma reunião houve o anúncio da aprovação sobre o reforço para a Pfizer, homóloga. E a recomendação sobre essa nova orientação do Ministério da Saúde, essa recomendação para o Ministério da Saúde. Os senhores disseram, desculpa eu ser ignorante nisso, disseram que a AstraZeneca e a Janssen, que pediram alteração na bula para a inclusão de doses de reforço, ainda estão em análise. Esses dois pedidos estão em análise. Mas, se o Ministério da Saúde mantiver a decisão em relação àquele anúncio feito no início de novembro, a orientação, a recomendação dos senhores é que tanto a Janssen quanto a AstraZeneca sejam usadas de forma homóloga. Eu entendi errado? Oi, Délis, tudo bem? Tudo bem. Certíssima, você não é leiga. Diz-me pelo contrário. E o que fazemos com a Coronavac? Dona Maria, que é a grande maioria, tomou a Coronavac, tomou a segunda dose, e o que faz para o reforço? Como é que atende isso? Não se falou nada sobre isso. Qual a recomendação para a Coronavac? Délis, às vezes, esse falar, principalmente no meio do voto, são muitas informações, é confuso mesmo. Mas, nós demos as recomendações para todas as vacinas utilizadas no Brasil. Nessa reunião, anunciamos a aprovação no registro, da forma regular, anunciado pelo gerente-geral de medicamentos. Nós achamos importante trazer essa informação ao público, inclusive, para mostrar para a sociedade como que a visa avalia uma dose de reforço. Então, o objetivo de trazer o informe foi que nós mostrássemos à sociedade o que se avalia em uma dose de reforço, que não é uma avaliação burocrática, é uma avaliação técnica, robusta e com dados. Então, apartamos essa decisão. E aí, depois, eu até passo para o meu colega, o gerente-geral, para fazer complementar as coisas. Diante do cenário, agora, diante do cenário que nós temos no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou uma revacinação, praticamente uma revacinação total da população acima de 18 anos, das vacinas de todos os esquemas, independente da aprovação do aborto. Nós revisitamos todo o arcabouço de avaliações que nós temos aqui na Anvisa, de todas as vacinas. Fizemos uma busca do cenário internacional, em especial com as autoridades que têm semelhança de atuações com a Anvisa, especificamente para a Coronavac, lá no dia 18 de agosto, considerando que lá no dia 17, eu vou explicar um pouco mais detalhado, que no dia 17 de janeiro, a gente já tinha colocado incertezas para a Coronavac contra a sua eficácia para idosos. A gente não tinha dados para afirmar a eficácia, a gente tinha dados que indicavam a segurança da Coronavac. E como a gente vinha acompanhando as publicações de estudos de efetividade, de acompanhamento, em especial para os idosos, mostravam um decaimento da proteção considerável, inclusive com o próprio estudo da Fiocrux. Naquela época, nós recomendamos que o Ministério da Saúde adotasse dose de reforço para todos os idosos que utilizaram a Coronavac. Naquela época, falamos que poderia ser com a própria vacina Coronavac ou com a vacina diferente. Era o conhecimento que a gente tinha naquele momento. Hoje, nós revisitamos aquela decisão do dia 18 e com o conhecimento que nós temos hoje do que se tem de aplicação de doses heterólogas. Inclusive, com plataformas diferentes e com a aprovação da Anvisa, nós entendemos que a dose heteróloga da Pfizer é a dose mais conhecida em termos de segurança. Aí, nós recomendamos que a dose de reforço para a Coronavac, tendo em vista que não há dados da Coronavac na Anvisa para a dose de reforço e considerando as avaliações dos outros países, aí eu queria destacar que já utiliza a dose de reforço da Pfizer para a Coronavac. Chile, Uruguai, Indonésia, Singapura, nós recomendamos que a dose de reforço para a Coronavac fosse heteróloga, preferencialmente com a vacina da Pfizer. Até que a gente tenha novos dados, até que o Instituto Butantan nos apresente mais informações e que seja o estudo de monitoramento nos mostre dados diferentes, porque essa vacina da Pfizer já está sendo utilizada como heteróloga desde a época de setembro que o Ministério da Saúde incluiu essa dose de reforço para os idosos. Gustavo, você tem algum complemento? Não, não. Acho que é isso. Ok, obrigado. Obrigado, Delis. Próxima questão é do Jonas da Agência Brasil. Ele mandou aqui por escrito. Eu vou ler as perguntas, ok? São duas perguntas. Primeira, há previsão para a conclusão das análises dos pedidos da AstraZeneca e Janssen? A agência pretende acelerar diante da decisão do Ministério da Saúde de começar com a dose de reforço em quem recebeu todas as marcas? E a segunda questão é a Anvisa pode vedar em algum caso a aplicação da dose de reforço? Em que hipótese? Vou compartilhar com o Gustavo e vou responder a segunda, tá? E vou começar que tudo de vacina é prioridade. Tudo de vacina. Então, claro que com a recomendação de já utilização de dose de reforço isso nos impõe um desafio maior de avaliar isso com mais rapidez. do que a gente já tem avaliado nesse tempo. Mas, certamente, é preciso de tempo para analisar tantos dados clínicos, tantas discussões como o próprio Gustavo colocou. A gente fez uma previsão inicial de até 30 dias. De até 30 dias. A gente vai tentar se superar, mas a nossa previsão inicial é até 30 dias desde que todos os documentos e informações para tomada de decisão estejam corretas estejam presentes no processo. A Anvisa pode suspender dentro da competência da Anvisa se aparecer alguma reação adversa, grave, desconhecida, algum potencial que possa trazer um alerta de segurança e que precisa ter feito uma intervenção sanitária, Anvisa pode determinar ao Ministério da Saúde a suspensão da utilização da vacina se alguma medida sanitária de grave risco à saúde acontecer. Certamente, a gente vai avaliar esse dado e vai discutir com o Ministério da Saúde. Eu só queria complementar então, Miruz, com o complemento da pergunta que foi feita aí pelo Jonas. A vacina da AstraZeneca entrou com o pedido dia 17 de novembro e a da Janssen no dia 19. Então, são 30 dias contados a partir dessa data. E só para explicar rapidamente por que tanto tempo, é claro que aprovações em outros países são estratégias importantes para que a gente considere os estudos que foram apresentados, mas a questão é, nós precisamos verificar se os dados tanto de segurança, ou seja, todos os eventos adversos que foram relatados durante o uso da dose de reforço, quanto os resultados de titulação de anticorpos, de medição de resposta celular, tudo isso precisa ser avaliado para que a gente possa ter um parecer que seja cientificamente robusto para embasar a decisão. Obrigado. Eu vou ler uma pergunta que o Jonas mandou de forma adicional, bem simples. Qual a data do protocolo dos pedidos AstraZeneca e Janssen, já que a diretora falou de até 30 dias para análise? foi essa que eu falei, Carlos. 17 do 11, 17 do 11, AstraZeneca e 19 do 11, Janssen. É isso, né, Gustavo? Ficou. Ficou bem claro, né? Se o Jonas tiver alguma questão, pode enviar, tá, Janssen? Jonas, nós não vamos ter Natal. É isso que é o E3C. Obrigado, diretora. Próxima pergunta da Bruna Lima do R7. Ela mandou para escrito como ficam os casos das pessoas que já foram imunizadas com a dose de reforço de maneira heteróloga. Ótimo, Bruna. Obrigada pela sua pergunta. Muito obrigada. A gente queria não trazer alarde. Não há, nós não identificamos riscos adicionais para a utilização da vacina heterônica. Achamos que a forma de controle sanitário homólogo é mais adequado. Mas também nessa revisão nós não identificamos uma necessidade de recomendar ao Ministério da Saúde a suspensão imediata da utilização do modelo heterônico. Por isso que nós recomendamos como preferencialmente para o Ministério da Saúde homólogo especificamente para quem já tomou a vacina Pfizer utilizar a Pfizer e quem tomou duas doses da AstraZeneca tomar a terceira dose preferencialmente da AstraZeneca quem tomou uma dose da Janssen tomar preferencialmente a segunda dose a dose de reforço que é a segunda dose da Janssen. A Janssen não tem três doses, tá? a segunda é a de reforço. Obrigado, diretora. Próxima pergunta é da Letícia Carvalho da TV Globo uma pergunta de maneira geral a Anvisa recomendou o esquema homólogo para dose de reforço. Essa recomendação é para todas as vacinas inclusive para as pessoas que tomaram duas doses da Coronavac? Eu creio que já foi tratado mas me parece que merece ser explicado. Obrigada. A recomendação é preferencialmente uma vacina de plataforma mRNA que hoje no Brasil é a Pfizer. Então, preferencialmente quem tomou duas doses da Coronavac a partir de agora utilize a terceira dose da Pfizer. Tem problema quem já tomou a terceira dose da Coronavac? Não, não tem problema não tem problema de segurança que a gente identifica e pode ter uma resposta imunológica maior como nós tratamos de uma vacina de vírus inativados e a avaliação da Anvisa mostra que a vacina RNA que é a da Pfizer tem a melhor resposta imunogênica nós entendemos que a melhor resposta imunogênica considerando a vacina de vírus inativado e tem uma menor eficácia é preferencialmente a utilização da vacina da Pfizer que é uma vacina aprovada pela Anvisa. Obrigado, diretora. Próxima pergunta é da Melissa do jornal O Globo. Melissa pergunta podemos resumir que o reforço deve ser homólogo para Pfizer AstraZeneca e Janssen? quando a vacina há uma pergunta quando a vacina precisa ser heteróloga a indicação é então a Pfizer? Sim acho que a indicação é preferencialmente Pfizer porque pode existir pessoas que não podem utilizar a vacina Pfizer então a indicação é sempre preferencialmente a Pfizer Obrigado, diretor creio nesse instante eu não tenho mais perguntas gostaria de ressaltar Carlos que é muito importante se atentar com as 16 recomendações que a Anvisa deu ao Ministério da Saúde que são as recomendações principais para a segurança do monitoramento da dose de reforço no Brasil essa inclusive é uma das principais mensagens da reunião de hoje é um programa de monitoramento para se aplicar a dose de reforço no Brasil de forma generalizada a partir de 18 anos o Brasil ampliou a dose de reforço antes a gente estava trabalhando com dose de reforço para idosos para profissionais de saúde e para os imunossuprimidos era um grupo pequeno a partir do momento que se amplia esse grupo da forma como o Ministério da Saúde fez é importante ter um esquema de monitoramento muito adequado capaz de captar rapidamente reações adversas capaz de identificar problemas de segurança que a gente possa inclusive trazer algumas restrições e decisões rápidas tem que monitorar se esse esquema ele é eficaz qual que é a resposta imunológica que a gente vai ter a longo prazo tem que estar associado o programa de monitoramento de maior responsabilidade ao Ministério da Saúde quando ele adota um esquema de reforço que não é aprovado na boca Obrigado diretora se não tivermos novas questões creio que podemos encerrar algum colega ainda tem mais alguma dúvida eu coloquei para todos vocês a nota que já está publicada no nosso portal sobre a dose de reforço Pfizer a decisão da área técnica tomada hoje em alguns instantes a gente deve publicar também a nota sobre as recomendações destacadas agora a pouco pela diretora e se não tivermos mais questões eu agradeço a participação de todos e como sempre a gente está disponível pelo imprensa arrobaanvisa.gov.br para atender qualquer questão ou dúvidas sobre a área regulada pela Anvisa obrigado a todos diretor obrigado Gustavo para atender a próxima para atender